Olá querida família, como é bom a gente estar se encontrando no evangelho do dia de quarta-feira hoje quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar e Jesus vai ensinar a oração poderosa do Pai Nosso e obrigado a você meu querido e minha querida que por amor a Jesus está compartilhando esta mensagem para os seus amigos peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso dai-nos o auxílio do Espírito Santo para que a tua palavra seja para nós palavra de vida, palavra de bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Capítulo 11, versículos de 1 a 4 Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou seus discípulos Disse-lhes Jesus Quando orartes, dizei Pai, santificado seja o vosso nome Venha o vosso reino E dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento Perdoai-nos os nossos pecados Pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam E não nos deixeis cair em tentação Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Senhor, ensina-nos a orar Ensina-nos a rezar Este foi o pedido dos discípulos E também deve ser o nosso Os discípulos viam o efeito da oração Na vida de Jesus E quiseram o mesmo poder E este poder está à nossa disposição Quando nós aprendemos a entender O que é que nosso Senhor Jesus Cristo Nos ensinou no Pai Nosso A mais bela de todas as orações A oração que tem o segredo Que nos faz entrar no coração de Deus E liberar as suas bênçãos Sobre a nossa vida Primeiro, Jesus começou a oração dizendo Pai, santificado seja o vosso nome E venha o vosso reino Portanto, aqui Significa que nós devemos pedir Que a glória de Deus Esteja presente em nossa vida Que nós possamos realmente Ser habitantes deste reino E como é que nós nos tornamos Habitantes do reino de Deus Quando nós nos voltamos para Ele De todo o nosso coração Quando nós tomamos a decisão De nos deixar guiar pela sua palavra Porém, nós vemos que Jesus Através do Pai Nosso Primeiro nos ensina Que nós temos que nos abrir E nos consagrar a Deus Deixar que Deus nos guie Deixar que Deus nos ilumine Porém, é importantíssimo A gente entender que Jesus está nos ensinando No Pai Nosso também Que Deus está interessado Em nosso bem-estar Em todas as dimensões Da nossa vida Ele está interessado Com a nossa saúde espiritual E está interessado também Com as nossas necessidades do cotidiano É por isso, então Que Jesus, na oração Ele disse Dá-nos hoje O pão necessário Para o nosso sustento Sim Deus Deus deseja nos dar O pão de cada dia Deus deseja Que nós possamos sentir Que Ele é o Deus da provisão Porque nós somos Porque nós somos Aqueles que desejam Viver o seu reino Porque nós somos Os seus filhos Mas ao mesmo tempo É importante A gente entender Que o pão Que vai nos abrir Para confiar em Deus E crer Que Ele multiplica As suas bênçãos É primeiro E acima de tudo O pão do corpo E sangue de Cristo A Santa Eucaristia O sinal De que nós Confiamos em Deus O sinal De que nós Estamos vivendo Em união com Deus É justamente Através da Eucaristia Através da Eucaristia Nós Celebrando a presença De Jesus E nos alimentando Dele Nós dizemos De quem nós somos Somos de Deus E por isso A alegria de Deus É derramar As suas bênçãos Sobre nós Não devemos ter Vergonha De falar Para Deus Sobre as coisas Mais simples Da nossa vida Como também As mais importantes Porque Ele se preocupa Com cada uma Das nossas necessidades Quando nós pedimos Perdão dos nossos pecados Como também Perdoamos Aqueles que nos ofendem Nós estamos Basicamente pedindo Que Ele Nos capacite A ser diferentes No mundo A perdoar Como Ele Perdoa A não dar espaço Para a mágoa A vingança Em nosso coração Quando nós Rezamos Para não cair Em tentação Estamos pedindo A proteção Contra Satanás Que deseja Nos afastar De Deus Pelo pecado Por esta súplica Por esta súplica Nós reconhecemos Que somos Fracos E que sem A ajuda Do alto Nós não podemos Nada E assim Nós entendemos O Pai Nosso É a oração Perfeita Porque Simplesmente Nos ensina A rezar A orar Como Jesus Isto é Com confiança A confiança De uma criança Que sabe Que o Pai Sempre Nos escuta Transforme O Pai Nosso Na oração Que você Reza Com o coração E os lábios Transforme O Pai Nosso No modelo Para todas Para todas As suas Orações E você Descobrirá Como a oração É justamente Esta experiência Do liberar Do poder de Deus Derramando Graças Proteção Luz Consolo Inspiração Milagres Em nossa vida Pai Maravilhoso Dai-nos A grande Graça De nós Podermos Imitar Jesus Sendo Hóveis E mulheres De oração A oração Feita Com o coração Que libera As tuas Bençãos Ilumina-nos Com o Espírito Santo Para que A cada dia Nós possamos Ter esta Experiência Da tua Presença Que fala Ao nosso Coração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Esta palavra Falou Ao seu coração Impactou Você Deixe Um comentário E também Compartilhe Quantas pessoas Estão precisando Desta palavra Deus te abençoe Os anjos Te protejam E Salve Maria Amém Namak Música Música Obrigado.